Oi meninas, aqui é a Lucianinha. Estou aqui fazendo mais uma florzinha, vamos nós ensinar para vocês uma rosa. Movimento de nu, tá? Bem grandão. Tá bem? Eu sempre faço as minhas bases para depois retocar a cor, tá bom? Realcei a cor, vamos continuar a nossa rosa. Vamos lá. Vou fazer outra aqui dentro. Tá vendo? Outra pétala, menor, um pouquinho. Bom, agora nós vamos fechar esse luzinho aqui. Tá vendo? Tá vendo? E agora eu vou pegar a emenda. E vou para o outro lado. Tá vendo? Deixa eu pegar secar, vou passar por cima. Vamos lá, vou fazer outro movimento. Tá? Ligando aqui, ó. Lá fora, tá vendo? Vou realçar essa emenda, que ela tá um pouco embolada. Tá molhada, peraí. E agora eu vou puxar uma vírgula aquizinho. Tá vendo? Ó. Só realçá-la. Tá bom? Vamos botar a folhinha. Tá bom? Vou realçá-la. Tá aqui, mais uma. Espero que gostem. Tá bom? Tá aqui, vou passar o brilho. Opa, tava molhado aqui, ó. Eu fui passar. Deixa eu ver aqui o podocinho. Dei uma arrumadinha. Tá bom? Pra não ter ficado aquele borroco. Ficou um pouco diferente, mas tudo bem. Espero que gostem, tá bom? Beijinhos.